Item 30, processo 48.500, 20.44.2003, dígito 2. Revogação da autorização da usina termoelétrica Termo Pantanal, otorgada à empresa Termo Pantanal Limitada, por meio da resolução autorizativa 84.2004, localizada no município de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A UTE Termo Pantanal, atual denominação da UTE MPX Termo, foi otorgada a MPX Termo Ceará Limitada, conforme a resolução 5.3.1.2003, posteriormente transferida no termo da resolução autorizativa 84.2004, a Termo Pantanal Limitada. Com meio de carta de 2 de agosto de 2013, a Termo Pantanal Limitada solicitou a revogação de sua otorgada. Mediante nota técnica 309.2003, a SCG fez análise do assunto e recomendou a emissão de resolução para promover a revogação da otorgada de autorização da UTE Termo Pantanal. Em 30 de setembro, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do exercício da competência do artigo 3º, inciso 2º da Lei 9427. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condições de ser liberada pela diretoria. Segundo manifestado pelo interessado, a falta de condições para viabilizar a implantação da UTE Termo Pantanal representa o motivo da desistência do projeto de geração de 241 MW, que utilizaria gás natural como combustível, cuja conexão seja feita no sistema de distribuição da ENESUR. Destaque a SCG, que é a UTE Termo Pantanal, por não ter iniciado as obras e não ter previsão de entrada da operação comercial, não era considerada no modelo de planejamento da expansão da oferta de energia elétrica e a empresa não apresenta registro de inadimplência no sistema de controle das ratificações da ANESUR. Ademais, ressaltar a técnica que a possibilidade de revogação motivada por solicitação do autorizado está prevista no inciso 4 do artigo 4 da resolução 531 de 2003, que é a resolução de autógrafo da UTE. Diante do exposto que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa que visa revogar a autógrafo de autorização da usina termoelétrica UTE Termo Pantanal, localizada no município de Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão da resolução autorizativa na forma que visa revogar a autógrafo de autorização da usina termoelétrica UTE Termo Pantanal, localizada no município de Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul. Próximo item.